Música Representantes do Fórum de Servidores do Estado e da Auditoria Cidadã da Dívida questionaram em audiência na Alerj os valores que o Rio de Janeiro deve à União. De acordo com o Fosperge, de uma dívida inicial de 15 bilhões de reais, 30 bilhões já teriam sido pagos, mas o Estado ainda precisa repassar mais 90 bilhões de reais. Rodrigo Leles, do Fórum de Servidores, criticou o baixo percentual que a União repassa ao Rio de Janeiro, apesar de o Estado ser um dos que mais contribuem com a arrecadação do governo federal. No ano passado, a União bateu o recorde de arrecadação, arrecadou 1,78 trilhões, enquanto o Rio de Janeiro foi responsável por 188 bilhões. Há estudos que dizem que o Rio de Janeiro e São Paulo foi responsável por mais, 61%. Isso por si só pagaria qualquer dívida, inclusive se ela estivesse atualizada a 181 bilhões. Resumindo, essa dívida é impagável e o que a gente tem que buscar aqui é uma solução realista para entender se essa dívida pode ser paga, se ela existe, se ela é legal, o que ela impede, se ela impede a recuperação fiscal do Rio de Janeiro e foi isso que a gente expôs aqui. Para o representante da Auditoria Cidadã, a dívida pública é um projeto financeiro instalado há décadas no Brasil e é preciso investigar e questionar suas ilegalidades, que segundo ele, ferem o pacto federativo e cresce às custas de serviços públicos precários. Porque uma dívida que cresce em quase 10 vezes, sua origem, e não temos o crescimento do serviço público na mesma proporção, ela é questionável. O que está acontecendo no Brasil hoje, de modo geral, e especificamente no Rio de Janeiro, é que a dívida pública está sendo usada como garantia de lucro de banqueiros, das grandes corporações, em nenhum momento a proposta de melhoria de serviços públicos, da qualidade dos serviços públicos e também das próprias instituições públicas e seus servidores. O presidente da CPI destacou a importância de trabalhar de forma técnica, estratégica e operacional para que o grupo possa conseguir conquistar algum resultado. Ele lembrou que a questão da dívida pública é um problema antigo e que já se perpetua a diversos governos e que seria importante também a movimentação de outros entes federativos. A estratégia é demonstrar que essa dívida ou já foi paga e se não conseguir demonstrar que seja paga um volume muito menor do que se alega. O tático é como se faz isso, por demonstrações numéricas e por simulações. E o operacional é demandar isso ao Tesouro Nacional e depois demandar na Justiça. Depois de demandar no Tesouro e demandar judicialmente, possivelmente o governo acabou, entrou outro. Isso tem que entrar na grande discussão do pacto federativo. Legenda Adriana Zanotto